E aí pessoal, tudo bom com vocês? Chegou aqui o alto-falante, no fim era pra ser dois, chegou só um, já entrei com reclamação no Mercado Livre pra ver se vão mandar o outro, tem que devolver. Daí no fim eu abri, que eu falei, vai que tenha dois aí dentro, mas é óbvio que não ia ter, né? Daí eu fiz uma compra aí, já quero que comentem antes de olhar o vídeo aí, se vocês adivinham qual o alto-falante que é que eu comprei. É dois, vai chegar o outro, a gente vai ter que comprar em outro lugar, mas vamos lá. Aí ó, o bicho velho, o alto-falante que eu queria testar faz tempo já, só que agora ele entrou em promoção aí na Black, daí eu resolvi pegar dois. Um, eu vou ganhando presente da minha esposa, aí, fechou todas. Tá aqui ó, cara, esse alto-falante perde 16 quilos, eu vou tirar ele fora aqui, só eu vou, como eu tô gravando só aqui, eu vou tirar ele pra mostrar pra vocês, só vou travar o vídeo um pouquinho. Olha só a tetéinha, dá uma olhada nesse acabamento aqui pessoal, deixa eu ligar o flash aqui, olha só o acabamento desse alto-falante aqui. A borda é mais, maior um pouco do que os outros, assim, mais estufadinha. Ele não é tão duro quanto eu pensei que seria, por ser um alto-falante bem forte, muito reforçado, essa borda aqui, muito bonito o acabamento do alto-falante. Nossa, achei muito top, tem que ver tocando, né? Ele é um alto-falante com carcaça de alumínio. Tá aqui, olha o tamanho do ímã da criança aqui. Tom reggaeton, agora eu vou virar pra mostrar o ímã pra vocês. Tá aí o ímã, olha o tamanho desse ímã aqui pessoal, olha só. O tamanho dele é quase o tamanho da borda do alto-falante e a espessura dele aqui é enorme. Show de bola o alto-falante. Gostei muito dele, só que eu vou ter que esperar chegar o outro pra eu poder pegar e colocar, tocar ou devolver e pegar outro, porque como veio só um e era pra ser dois, né? Tô com medo de dar problema aí, mas muito top o alto-falante e já opine se você já viu esse alto-falante socar ao vivo aí. Ele tem um EFS bem alto, então o alto-falante dá aquele grave soprado aí, mas eu gostei bastante do design dele. Foi o alto-falante mais bonito que eu já comprei e já vi até agora, assim, ao vivo, pela estrutura, pela robustez dele. Então pessoal, esse é o videozinho só pra mostrar o que chegou aí. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, já dê dica aí de cor de caixa e tudo mais. Tamo junto, é nóis!